Fala galera, aqui é o Ruivo! Pessoal, primeiramente eu queria pedir pra quem não for inscrito se inscrever aí no canal E quem for inscrito, e mesmo quem não for inscrito, deixa o like aí no vídeo se você gostou Se não gostou pode deixar o dislike, não tem problema Aqui aceitamos todas as opiniões Galera, antes de tudo eu queria agradecer demais a todos vocês Pois nós chegamos a nossa meta de 400 inscritos E já ultrapassamos, estamos a caminho da segunda meta Da nossa nova meta que seria 500 inscritos Queria agradecer demais que vocês estão fortalecendo o canal sempre Com comentários, com curtidas Isso me motiva muito a continuar gravando galera Valeu mesmo, muito obrigado Também eu queria mandar um salve pro meu parceiro Felipe Canella Ele tem um clã Buster Call O nick dele é BC Itachi Muito gente fina, tá sempre aqui no canal Ele pediu pra eu mandar um salve pra ele Você que é BR, tá procurando um clã O clã dele tá iniciando, tá com poucos membros ainda Brasileiros Se você estiver procurando um clã Não tiver, procura o Buster Call lá Fala com ele e entra Muito gente boa Felipe Bom galera Eu vou trazer uma notícia ruim aqui Que eu ia trazer A minha abertura do Snakeman Porém, eu não consegui ajeitar o áudio Não ficou salvo Perdi o áudio da gravação E só ficou as imagens E como a gravação Na verdade as puxadas foram péssimas Horríveis Não ia ficar legal pra vocês aí Verem os meus pulls do Snakeman Sem áudio, sem nada Só as puxadas Então eu cancelei Vou trazer outras coisas aqui no vídeo Vou mostrar um pouco pra vocês Os eventos que estão rolando E o que tá pra chegar E vou falar um pouco sobre o Snakeman Bom Voltou Saiu um boss Entrou o outro Praticamente igual A única diferença Nessa nova boss battle Que entrou É que Os invasores Em vez de ser O Bege E o Jimbre Agora é O Sanji E a Reijo Ou seja Só mudou pouca coisa Mas continuem jogando Façam o evento até o final Porque dá bastante recompensas É muito legal É divertido também De jogar essa boss battle Tá bem melhor do que a última As últimas no caso Então joguem As dicas sobre a boss battle Eu dei no vídeo anterior Se aproveitem das cores dos boss Pra usar seus personagens Se tiver atiradores Que dê muitos hits Em poucos segundos É ótimo também Pra dar dano no boss Assiste um vídeo do Gotenzinho Que ele tem Falando sobre como melhorar Seu desempenho nas boss battles Ótimo vídeo do Goten Dá uma passadinha lá Parceiraço aqui do canal Posta vídeos incríveis De Bontrush sempre Bom galera Aqui com relação ao Snakeman Eu só consegui pegar Uma cópia dele O peio máximo que eu podia Uma coisa Que eu não aconselho a vocês Fazer Que eu fiz Foi gastar fragmentos dourados nele Porque eu só consegui Pegar uma cópia Mas como eu queria muito usar E queria upar Eu gastei os fragmentos dourados Mas eu não aconselho vocês A fazerem isso O banner dele Eu queria mostrar pra vocês Mas não vai estar aqui Porque eu já puxei Você gasta 250 diamantes E na última puxada Vem ele garantido Eu vi muita gente Tendo sorte Pegando ele level 80 A gente pegando level 70 E alguns Muitos também Pegando level 60 Como eu Dei azar Não aconselho vocês Gastar nesse banner Que tá aqui Porque ele não dá Garantia nenhuma De que vai vir personagem Então não é Não é legal Se vocês querem o Snakeman Gaste os 250 E peguem ele lá Eu acredito Que ele vai vir pra lojinha Ele veio no formato Que outros personagens Já vieram Então eu acredito Que ele vem pra lojinha Daqui a 10 dias Quando resetar a sessão Os ataques dele Galera Eu gostei bastante Como eu esperava Veio o Black Mamba E o King Cobra E ele usa o Piton Num ataque básico Ele tem um básico Long Rage Ou seja Ele acerta longe Além das suas skills Também acertarem longe Ele é bem Similar Ao Luffy TS No caso Luffy 2 anos Suas skills são parecidas É como se fosse Uma versão mais evoluída Dele que realmente É o Gear 4 Snakeman É a evolução do Luffy Teve alguns defeitos Que eu e a comunidade Não gostou Que foi o método De andar do Snakeman Ele parece um caranguejo Na batalha E eu achei ele Um pouco grande Mas essa questão De tamanho É besteira Eu só não gostei Muito mesmo Do andar dele Ficou ele Anda de lado Ficou bem estranho Galera Talvez eles mexam E consertem Talvez não Se não mexerem Também não tem problema O design Do personagem Tá incrível Tá muito bonito Tá como eu esperava Só teve Esses pequenos Defeitos Que eu citei O ícone Tá maravilhoso Do personagem A medalha Do Snakeman Tá muito boa Galera Se vocês pegaram O Snakeman A medalha dele Se encaixa muito boa No combo De medalhas Dos Luffy Vai ser uma mão Na roda Ela gera Trights de ataque E defesa Três estrelas E tem muitas tags Com outras medalhas Do Luffy Com relação As trights Do Snakeman Eu vou falar Sobre as trights E os poderes Das skills Em outro vídeo No vídeo Em que eu trago A gameplay dele Bom Mais adiantando Aqui as skills Eu achei incrível Como já falei Gostei das trights Ele tem Algumas trights Excelentes Poderia ter A trại de captura De bandeira Para melhorar Ainda mais o boneco Mas como ele Não é Um X Pro padrão Eu achei ele Bem legal Talvez Ele entre No rank SS Que tem o SSS Que na minha tier list No caso Que seria Barba Negra E Shanks E ele entrasse No SSS Com o Kaido A Big Mom Eu tenho quase certeza Que ele vai entrar ali Eu achei ele um personagem Muito bom Fazia tempo Que eu não pegava Um boneco Level 65 Porque eu conseguia jogar Com ele na ranqueada Não é nenhuma apelação Eu não mato todo mundo Na ranqueada Mas eu consigo fazer Algumas partidas decentes Mesmo com ele No level 65 Contra alguns bonecos 5 ou 6 estrelas Ou seja É um boneco Que ele se diferencia De alguns Então é um boneco Bem interessante Com relação ao Snakeman É isso Peço mais uma vez Desculpas Por não trazer os pulls Mas o próximo vídeo Com o gameplay dele Vai ser interessante Bom Vou falar um pouco Pra vocês agora Com relação ao que Tá por vir Pro jogo Galera Inicialmente Vai vir Um evento De 20 milhões De downloads Celebration Que deve É a próxima Campanha Que deve vir No caso Vai vir dia 15 Tem seu início No dia 15 Pelo que nós Vemos aqui Nesse banner Nesse não No próximo Que eu vou mostrar Um dos próximos É Nós vamos ganhar 110 diamantes Isso é excelente Eu te amo Bandai Muito obrigado Por isso Aproveitem galera Que a Bandai Tá dando bastante Diamantes Vão acumulando Seus diamantes Se vocês querem Gastar no Snakeman Vale a pena Gastar nele É um boneco Bom Ao meu ver Ele vai pra lojinha Futuramente Então você vai poder Deixar ele level 100 Sem muita dificuldade É um boneco legal É Bom Então vai vir Mais esses 110 diamantes Ótimo Vou acumular Mais diamantes Ele deve Esses diamantes Eles devem vir Naqueles logins Diários Como foi o da Golden Week Parte 1 Vai vir também Um banner De 20 milhões De downloads Celebração Galera Um fato interessante Sobre esse banner É que Ali tá Scope Hashtag 1 Então deve vir Um hashtag 2 E até um hashtag 3 Mas o que isso Seria de interessante Que ele tem Um primeiro passo De graça Então seriam Três primeiros passos De graça Pra gente Isso é legal Porque pode ser Que a gente Consiga bonecos De graça Bonecos 4 estrelas De graça Bom E por que teriam Três? Normalmente Pelo que eu me lembro Nesses eventos De celebração De 10 milhões 15 milhões E agora de 20 milhões Eles vinha No caso O de 10 E o de 15 Vieram com Três partes Então eu acredito Que deve vir Se não vier Vai vir no mínimo Duas São 20 bonecos Que a gente vai ganhar De graça Podendo vir Algum 4 estrelas Vai ter Também Um pool diário Um single pool diário Que você Seria 5 gemas Você vai gastar Apenas 3 Eu não aconselho Muito vocês Pegarem isso Mas eu vi Bastante gente Que consegue Tirar bonecos 4 estrelas Com isso Eu nunca consegui Eu sempre tive Muito azar Então vai de vocês Se vocês estão Na secura Pra gastar diamantes Então gastem Três aí Se vocês quiserem No dia Mas eu não aconselho Eu aconselho mais A vocês juntarem Seus diamantes Porque podem vir Bonecos muito legais Futuramente Bom Vai vir também Esse step De bonecos verdes Eu não aconselho Muito vocês puxarem A não ser Que vocês queiram Muito essas pedras Douradas Pra ocupar Personagens De 4 estrelas Então galera Só puxem Se vocês realmente Precisarem dessas pedras Eu não aconselho A puxar Eu não gosto Muito desses banners Quando é pra pegar Pedrinhas de 4 estrelas Eu prefiro ir em banners Que me dão 100 pedras Do que 50 Então eu não gosto Muito de dar Essas puxadas Mas vai de vocês Se vocês quiserem Acharem que é interessante Pra conta de vocês Beleza Boa sorte E aqui É a notícia Sobre o evento especial De 20 milhões De downloads Que começa No dia 15 Bom Esse evento Galera Relógio apitando aqui Bom galera Esse evento É o que foi especulado Que viria o Barba Negra E o Shanks De volta Julgando pela imagem Que nós temos aqui Pela imagem anterior Que vazou Eu não estou desconfiando Que eles venham Pra puxar Até porque Eles estão bem recentes Isso é um personagem X Personagens que tem Uma raridade extrema Então é um personagem Que tecnicamente Ele teria que ser mais difícil De vir pro jogo Então eu estou acreditando Que isso aqui Vai ser só um evento Como um Serious Challenger Que é um evento Em que você Dá o Start Battle E você vai pra batalha Com um boneco aleatório Que você tem ou não tem ele No level 80 E os adversários também É um evento legal Que todo mundo Tá pareado Então deve ser isso Com o Shanks E o Barba Negra No evento Assimilar ao evento Que teve no tempo De Marina Ford No tempo do evento Da guerra Pode ser que seja isso É só um chute meu Pode ser que venha Algum evento novo Mas eu não estou acreditando Fortemente Que os bonecos Vão realmente voltar Pra puxar Pode ser que volte Pode ser que não Mas só podemos esperar Pra ver O banner do Snakeman Sai dia 15 É quando chega Se inicia essa campanha Se vocês querem Não pegar o Snakeman E esperar pra tentar O Shanks ou Barba Negra Beleza Boa sorte Desejo realmente Muito boa sorte Pra todos vocês Tanto nos pulls do Snakeman Como se no futuro Barba Negra ou Shanks Bom galera O que eu tinha pra falar No geral Era isso Eu peço novamente Desculpas por não trazer O vídeo dos pulls Eu sei que vocês gostam De ver eu sofrendo Aqui puxando o boneco Mas realmente Foi horrível A puxada Como vocês viram Eu só peguei uma cópia Do Snakeman E eu terminei Gastando 350 gemas Eu ainda gastei algumas Naquele banner Sem garantias E não veio mais cópias dele Dei muito azar Não ficou com áudio Então não ia ficar legal Eu falar por cima Não ia gostar Então eu preferi Trazer isso aqui E futuramente Trazer a gameplay Do Snakeman Que deve ser comentada Assim como a gameplay Do Marco Que pode ser o próximo vídeo Também comentada Eu vou tentar comentar A primeira partida E colocar mais umas duas partidas Sem comentários Porque vai ficar complicado Botar tudo comentário Vai ficar chato Bom Então no geral É isso galera Valeu Boa sorte pra todos aí Muito obrigado Mais uma vez Entra no grupo Do WhatsApp Vai entrando aí O grupo tá lotado A galera tá falando Demais no grupo Tá socializando muito Se você quer dialogar Sobre o jogo Quer perguntar Quer tirar suas dúvidas Quer conhecer uma galera massa Entra no grupo Do WhatsApp Aí da descrição Do canal do Ruivo E também tem o WhatsApp Da comunidade Que é um grupo Geral Sobre Bontrush Que tá cheio de gente Que sabe jogar bastante E cheio de gente Também que começou O jogo há pouco tempo Que a galera Debate lá Conversa Traz teoria Sobre o que pode Vim pro jogo Fala sobre o metagame Então tem esses dois grupos aí Tem outros grupos Que eu conheço Se vocês quiserem entrar Falem comigo no privado Tem o grupo do Goten Tem o grupo do Doug Da Vikings Quiserem só falar comigo No privado Que eu adiciono Valeu galera Fuuuui Tchau Tchau